Vou contar pra vocês a história dos três porquinhos, que vai falar assim, eram três irmãos, três assim, três porquinhos que viviam com sua mãe na floresta. Um belo dia, a mamãe falou assim para os três porquinhos, um, dois, três, meus queridos filhinhos, já está na hora de vocês partirem e construírem as suas casas. Porque vocês já estão ficando bem grandinhos. É, mas ó, peraí que a gente vai contar a história. O primeiro porquinho, que é esse aqui, se chamava Eito. Fala lá, o primeiro porquinho se chamava Eito. Olha, e ele gostava de tocar o quê? Flauta, esqueceu? A gente contou a história. Flauta. Ele gostava de tocar? Flauta. Flauta. E ele era muito preguiçoso. Sabe o que significa isso, ser preguiçoso? Não gostar de fazer as coisas. Ele era muito preguiçoso, ele era o Eito. E ele construiu uma casa... Casa de balha. De balha? Será? Vamos ver? Vamos. Vamos ver, gente? Vamos. Mostra aqui. Calma, segredo. Ele construiu uma casa de... Palha. Então, mostra lá pra ver se é. Tira a mãozinha pra gente ver. Olha, gente. Ele era preguiçoso. Ele construiu uma casa de... Palha. Palha. Continuando a história, Davi. E todos os amiguinhos que estão nos ouvindo. São três irmãozinhos. Um já fez uma casa de... Palha. Mas por que ele fez de palha? Porque era muito rápido. E, ó, é a casa de preguiçoso. E não esquece. Então, sobraram dois irmãozinhos. Esses dois irmãozinhos, gente. O próximo se chamava... Esqueceu? Cícero. E o Cícero era muito preguiçoso? Não. Ele era um pouquinho só. Faz assim, um pouquinho só. O Cícero era só um pouquinho preguiçoso. E ele usou as pertenças. Ele fez a casa de... Madeira. Madeira. Foi muito rápido a construção da casa do Heitor. E da casa do Cícero. O Heitor tocava flauta. O Cícero, o violino. Só que tem o terceiro irmão. O terceiro irmão. Que é o prático. Assim que eles terminaram de construir a casa deles. Que foi rapidinho. Sabe o que eles fizeram? Vou dar uma viradinha aqui pra vocês. Eles correram para poder ficar rindo do irmão. Que estava trabalhando muito. O irmão prático estava trabalhando muito. Aí eles viraram e falaram assim. Ai, não acredito que você fez essa casa. Por que esse exagero? Por que essa casa de tijolo? Aí ele falou assim. Meus irmãos, eu tenho que fazer direito. Porque senão o lobo mau vai assoprar a minha casa. Olha lá. Vamos lá. Que você é o lobo mau. O lobo mau vai assoprar a minha casa e vai querer derrubar. E a minha casa vai estar muito segura. Ah, vou pra casa descansar. Dormir e você vai ficar aí trabalhando. Você sabe de uma coisa? O Cícero e o Heitor ficaram rindo do prático. Cantando aquela música. Vamos cantar? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Aí, sabe quem apareceu? O lobo mau. Quem vai ser o lobo mau? Eu sou o lobo mau. A primeira casa é essa aqui. Toque, toque, toque. Quem é? É? Sou eu, aparelho, tá? Não. É minha casa. Ah, é? Eu vou desligar a casa. O lobo assoprou a casa. Assoprou. Ih, foi esse sopro? Tem que soprar mais forte. E aí, o lobo assoprou tão forte, tão forte, tão forte. E a primeira casa fez o quê? O que que aconteceu? Cá? Cá? Sobrou. Sobrou e a primeira casa cá? Cá. Ih, tá muito feio, rapinho. E a casa caiu. O lobo soprou, soprou, soprou. E a casa cá? Ih. Logo mau, como você é forte, hein, lobo mau. Você comeu arroz e feijão, logo mau. E aí, o Heitor falou, ai, meu Deus, socorro, 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 socorro. Ele foi pra casa primeiro de madeira, ó. Se esconder. Toque, 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 toque. Quem é? Sou eu, meu irmão. Cícero, abre pra mim. É o Heitor. Mas, meu irmão, o que aconteceu? Veio o lobo mau e soprou a minha casa, assim, ó. Então, entra aqui que você vai ficar protegido. Tá bom. Aqui, ele não vai nos pegar. Aqui, ele não vai nos pegar. Tá, 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 tá. Agora, a gente tem certeza, meu irmão, que o lobo mau não vai nos pegar. Eu vou pegar você. Ai, eu não tenho medo de você, seu lobo. Ih, soprou muito fraco, seu lobo. Ih, você vai soprar e você não vai derrubar a minha casa. Aí. Ai, meu Deus, ele soprou forte, irmão. Irmão, a casa caiu, irmão. Irmão, a casa caiu, irmão. Irmão, a casa caiu, que o lobo derrubou a casa. Então, vamos correr na casa do nosso irmão. Ai, meu Deus, do nosso outro irmão. Vamos lá. Toque, toque, toque. Quem é? Irmão, somos nós. O lobo mau veio e destruiu a nossa casa. Corre, 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 abre. Ah, eu vou abrir. Aqui vocês vão estar protegidos do lobo mau. Porque ele não vai derrubar a minha casa que é de madeira, não. Minha casa é de quê? Palha. Não, a minha casa é de ti? Jolo. Jolo. Vamos nos esconder aqui, meu irmão. Vamos nos esconder aqui, meu irmão. Vamos nos esconder. Aqui estamos nós três juntos. Eu não vou deixar. Pode soprar, seu lobo. Pode soprar. Nós não temos medo. Eu vou soprar a minha cara toda e você vai cair. Não vai. Ah, é? Põe, seu lobo. Você que vai cair. Você que vai cair. E essa foi a nossa historinha divertida junto com o Davi e a Júlia que gravou pra gente. Se você gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ele ver todos os vídeos. Todos os vídeos. E não partiu meu canal para todos. Tchau, beijinho. Beijinho, beijo assim, ó. Até a próxima, pessoal. Quem tem medo do ovo mau? Ovo mau. Ovo mau. Tchau. Tchau. Tchau.